O quinto encontro de veículos antigos de Pato Branco foi realizado no Largo da Liberdade, na Rua Arariboia, no sábado e no domingo. Apesar da chuva, no sábado, o número de veículos surpreendeu. Aqui de Pato Branco, de municípios vizinhos e até do Rio Grande do Sul, vieram expositores. Cerca de 300 veículos. De forma voluntária, os visitantes levaram um quilo de alimento. Nesta segunda-feira, integrantes da diretoria do clube realizaram a entrega para entidades beneficentes. No pavilhão São Pedro, foram deixados alimentos para a ação social da paróquia São Pedro Apóstolo e para o Lar São Francisco de Assis. A chuva atrapalhou um pouquinho, sei disso. A gente acompanhou pelos meios de comunicação. Sei que o Frei Policarpo estava lá com um cartaz bonito, né? E com um dos caras que parece que ele usou um jipe, né? Isso representando também, com certeza, a presença dele lá nesse quadro. Eu estava abençoando também todo esse trabalho tão bonito e tão belo que os caras antigos fazem aqui pela nossa cidade, e por exemplo, para Pato Branco. Tenho certeza, a ação social e tanto o Lar do Idoso são projetos que é aqui da nossa cidade, e é para ajudar as pessoas aqui de bem de perto. Depois, as entregas foram feitas no Remanso da Pedreira, na Ação Social do Município e na Fundabem, entidades que necessitam diariamente de doações para seguirem com suas obras solidárias. Gostaríamos de agradecer imensamente as pessoas que lá estiveram e levaram esses donativos. Sempre é importante, além do lazer, além de valorizar a cultura e a história, ter esse braço solidário. Lógico, cada um do povo é responsável pelo seu semelhante. Então, nós estamos, através dos que levaram o alimento, fazendo a distribuição hoje às entidades que nós achamos que estão necessitando.